Boa tarde, Marquinhos. Beleza? Inclusive, eu tenho muito a que agradecer a você, sabe, Marquinhos? Porque curso nenhum eu ia ter as especificações que eu estou tendo com você aí. Em questão de eu comprar um produto, seria o treinamento de rédea e de brinde, entre aspas, né? Se você me falasse não, a gente interneria por causa do motivo que eu comprei um certo produto e acabou que eu te exigi mais uma coisa, a mais ainda que eu estou te exigindo de você, que você me ajudar a domar a potra lá. Na verdade, eu posso falar que eu ganhei dois cursos, um de doma e um de rédea ainda, que eu nem cheguei nele ainda. Quero aprofundar as coisas aí e alcançar um resultado bacana naquela potra que você está vendo mexendo nela. Mas é... Nossa, eu estou muito satisfeito do investimento que eu tive para comprar o curso. O investimento que eu estou tendo, aliás, o retorno que eu estou tendo, com a alegria de você ver o animal entendendo as coisas que a gente quer, fazendo as coisas sem estar brigando, sem violência em si, né? E a gente acaba que aprende muito com os erros dos amigos, dos colegas aí. A gente vê tanta coisa, pessoal fazendo coisa errada, no mundo do cavalo, e a gente tendo um pouquinho de experiência, de troca de informação de um com o outro, em que você está fazendo aí nas suas lives, né? E no próprio enlamento, nossa, isso não tem preço que paga. É uma sensação, assim, de felicidade que eu estou tendo através de você. Eu te agradeço muito, você, a Melina, com a atenção que ela tem aí com a gente, com toda a sua equipe que está aí por trás, que a gente, às vezes, não conhece. Mas eu estou super satisfeito. O valor em si é pífio, em vista da felicidade e do resultado que a gente tem em troca.